Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido por tráfico de drogas. Horte ilegal de arma de fogo e corrupção em Coronel Fabriciano. Com a ajuda de um cão farejador, a polícia apreendeu com suspeitos pistolas, munições, barras e pés de maconha e também crack. A gente viu algumas imagens. A Gisele Ferreira está de volta para contar dessa ocorrência em Coronel Fabriciano, Gisele. Ô Nico, foram denúncias anônimas que levaram a polícia a teste e endereço na Avenida Vitória Regia, em Coronel Fabriciano, onde supostamente estaria ocorrendo uma movimentação de tráfico de drogas. As equipes policiais, ao avistarem um dos suspeitos, que estava na companhia de um adolescente, tentou fugir, mas os dois foram abordados. Com eles, foi encontrada uma pistola 9mm, municiada, e também uma pistola calibre .380, que também estava municiada. Na casa do adolescente, a polícia apreendeu munições, carregadores, cinco barras de maconha, porções da mesma substância, pé de maconha, dinheiro, balanço de precisão, maquininhas de cartão e o rádio comunicador. Essa operação contou com a ajuda do cão farejador, como a gente viu nas imagens. Olha aí, toda a droga apreendida, pés de maconha, rádio comunicador, balanço de precisão, dinheiro. Isso aí foi o resultado dessa operação da polícia militar em Coronel Fabriciano, que terminou com três jovens presos, entre 19 e 21 anos de idade, e uma adolescente de 16 anos apreendidos. Volto com você aí, Nico. É, eu sempre tenho um adolescente no meio, né? É, mas a polícia está trabalhando, né, Gisele? É isso que importa, né? É muita droga na nossa região. Nossa, meu Deus. E junto com isso vem uma matança, né? É, disputa de poder. E o DS lembrou bem, né? O cachorrinho trabalhando aqui e o outro trabalhou na divisa lá de Mantena. Obrigado, Gisele Ferreira!